Oh mozão Eu sinto falta de você quando não está aqui Sei lá, tem vontade de te amarrar Cola em você e te prender a mim Vontade de casar Ter filhos pra gente cuidar Pra sempre namorar Eu sei, tô viajando Tô novo, mas o que custa sonhar Seu tempo não para de passar E nunca vai parar Num piscar de olhos, tá passando mais de um mês A gente fica velho, o que a gente fez Não deixe o nosso plano acabar Esteja aqui amanhã, quando eu acordar Momozinho, vamos fazer assim Eu cuido de você Você cuida de mim Não desisto de você E nem você de mim Vamos até o fim Momozinho Vamos fazer assim Eu cuido de você Você cuida de mim Não desisto de você E nem você de mim Vamos até o fim Dá a mão pra mim Sei lá, tem vontade de te amarrar Cola em você e te prender a mim Vontade de casar Ter filhos pra gente cuidar Pra sempre namorar Eu sei, tô viajando Tô novo, mas o que custa sonhar Se o tempo não para de passar E nunca vai parar Não vai parar Num piscar de olhos, tá passando mais de um mês A gente fica velho, o que a gente fez Não deixe o nosso plano acabar Esteja aqui amanhã, quando eu acordar A gente fica velho, o que a gente fica velho Amém. 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 Dá a mão pra mim. Amém. Eu descobri fazendo um autoexame e tive a sorte de um diagnóstico precoce que fez toda a diferença. Porque quando eu recebi o diagnóstico de câncer de mama, a primeira coisa que eu pensei é morrer. E, no entanto, hoje estou aqui, celebrando, cinco anos depois, estou muito feliz. A gente chora, a gente sofre, mas a gente vence. Aprendi muita coisa e eu vejo assim que é diferente do que eu pensava. Ele tem, né, já foi provado que ele tem quase 95% de cura. O câncer foi muito pequeno pela força que eu tinha de viver. A força, a fé, a coragem, é tudo no tratamento de câncer. O sofrimento é inevitável, mas a cura... Estou aqui. Viva, feliz, renovada. Viva, feliz. Tei, viva, feliz. Amém.